Música 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 Nossa, é errada, eu preciso de um lugar mais alto para ficar, sério mesmo. O peso. Sim. Obrigado. Fora, tio! Vamos lá, galera. Primeiro, bala aqui. Luta! Ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Fica! 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 Fica de baixo para mim. Tiagão, quero que ele vá, porque ele? Tiagão, quero que ele vá. Luta! Vamos meter um atum de baixo. Um, dois, três! Ei, ei, ei! Você! Você foi melhor! Você foi melhor! Você foi melhor! Tiagão, você espera a vista embaixo do inimigo. Não, não, não! Vamos meter no quadro, vamos, vamos. Você tem o quadro aqui, quadro nele. Vou pôr a mão, vou pôr a mão embaixo. Embaixo! Vou pôr a mão, eu pôr a mão! Vou pôr a mão, vou pôr a mão. Ae! Eu quero lopensinho! Eu quero o lopensinho, eu quero o lopensinho, eu quero o lopensinho. Pico! Pronto! Pronto! Triga... Quanto. Pesco! 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 Bora, você tá te pegando mesmo com a Chipsa? Bora! Bora! Vão ficar aí, bora, bora! Já passou o nervoso? Isso! Aí, fala pra mim! Na capa, bora! Isso! É isso aí! Ei, ei! 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 Pabilhão, por cima e embaixo, pabilhão! Entregou! Quero meu padrinho! Quero meu padrinho! Quero meu padrinho! Quero meu padrinho! Ei, ei, ei! Bora! É só isso, meu guerreiro! E agora? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora! Bora! Ei, ei! Bora aí! Pisou no peito! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Entra com a mão pra aquele filho feliz aí e sai pro ombro dele! Ombro dele! É de novo! É de novo! É de novo! Pampetral! 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 Passou! Olha a mãozinha dele! Segura! Olha a mãozinha dele! Olha a mãozinha dele! Hum! Lenda!!! É isso que eu quero μαgargar! Queras que eu vou lágr등! Entraindo! Dará! Você viu Danilo pão pro senhor! Obrigado. Sinta, deixa ele queimar o título. Não pode deixar ele queimar o título. Na hora que ele queimar o título, você tá acabado bem rápido. 60 metros dos lados, a gente tem que começar. Obrigado. A terra dele aí, ó. Mesmo trabalho. Tudo alto. Lutei! É tudo nosso campeão! Fala! 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 Um, três! Fala! Vamos, vamos! Fala! 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 Quero só, porque eu não reto agora, tá? Ei! Fala! Fala! Vamos, senhoras! Tudo bem, senhoras! Vamos, senhoras! A perna esquerda dele já tá. Bora, senhoras! Mostra aí quem vai sentir, mostra aí! Um, dois, três! Vamos, senhoras! Em cima, em cima! Vai, 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 vai! Não tem sentido. Deixe um minuto escurarado. Vamos! Boa! 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 Continua! Boa! Boa! A gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter que ir embora. Bora, bora! Um, dois, três, bora! Vistoria! 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 Sobe, sobe! Isso! 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 Onde o outro? Onde o outro? Ele tá correndo! Isso! Isso! Alclis, trabalhou, trabalhou! Bora! Boa! 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 Olhando no olho, olhando no olho! Vamos, vamos! O cara tá dando soco no sul, senhor! Bora! Vamos! Bora! Ele vai aqui! Ele vai aqui! Vai aqui! Ei! A joelho! Voa! 10 segundos, senhor! Bora! Acuenta! Vai aqui, o caminhoira! Sim! Go! Me dá pra cima! Olha pra frente, olha pra frente 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 Tudo bem? Não abaixa a cabeça do gente se abaixou não Não poderia ter acabado a luta Vamos pro segundo round Tem que parar a falta de contagem protetora Eu vou fazer Cuidado Segue na bola Segue na bola Relaxa Relaxa Olha pra frente 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 Esse é o olhar Esse é o olhar Tá com medo Tá com medo Olha pra frente Olha pra frente Vai Tinha pra frente Não tem ponto Não tem ponto Tá com medo Forte 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 O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lema coisa, família. Lema coisa. Lama o Piúlos. Está entrando pela hora, querido? Não tem nada, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Boa, boa, boa Por decisão do ânimo, óbvio adulto. Complemento a professora dela. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma